Falta sangue, falta indignação, falta vontade de vencer. Esse sentimento que eu tenho depois do Clássico Grenal deste domingo, onde o Inter acabou levando a virada novamente do Grêmio, acabou perdendo mais um Clássico em casa para o maior rival. É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Hoje, como vocês estão percebendo, já comecei diferente, não estou perguntando como vocês estão, porque obviamente ninguém está bem, todo mundo está de cabeça inchada, muitas dúvidas na cabeça de cada torcedor colorado e muitas coisas me passaram pela cabeça de ontem para hoje. Então não tem nada muito técnico nesse vídeo de hoje, já te digo desde agora, sendo bem sincero contigo. Tem mais desabafo e algumas análises que eu faço de toda essa situação, de todas essas derrotas que o Inter vem acumulando nos últimos anos. Ao meu ver, alguns ciclos precisam ser encerrados e com urgência. Mas antes de falarmos sobre isso, eu já peço, caso não seja inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se. E caso tu goste do vídeo, já deixa teu like, que ajuda bastante a divulgar o canal. Bom, vamos falar então sobre esta vergonhosa derrota do Internacional ontem para o Grêmio. Mais uma, minha gente. Primeiramente, eu gostei da postura do Inter no primeiro tempo. Foi um time que teve a bola, foi um time que atacou, foi um time que parecia que buscava o gol. Só que fez 1x0 e parece que se perdeu. Voltou para o segundo tempo deixando somente o Grêmio jogar. E isso me entra sempre naquela mesma função do psicológico. Parece que os jogadores deste atual elenco, aquela base que vem desde 2017, perdendo Série B, perdendo Copa do Brasil em casa, perdendo Brasileirão contra um Corinthians que já estava praticamente férias, parece que não sabem como ganhar. Parece que quando tem a vantagem na mão, não sabem o que fazer com essa vantagem em momentos decisivos. E eu não estou aqui também para tirar a responsabilidade de Miguel Ángel Ramírez. Ele também tem. Como dou os créditos ao Miguel pelas vitórias, pelas goleadas, elogio, nas derrotas ele também tem sua porcentagem de culpa. Ele também tem seus erros. Afinal, ele é o comandante. Ele é o treinador. Mas é inegável, e isso me chama muito a atenção, que troca treinador, troca projeto, troca diretoria. E este grupo, este elenco, segue tremendo em decisões. Vou dar quatro exemplos. O Daír, Eduardo Cudê, Abel Braga e Miguel Ángel Ramírez. São quatro projetos diferentes. Quatro maneiras diferentes de jogar. E o que todas têm em comum? Perder títulos. Chegar na hora das decisões e a perna tremer. Óbvio, repito, o treinador sempre tem culpa também. Mas ao meu ver, e isso tem ficado cada vez mais claro, a maior culpa está neste elenco. Em alguns jogadores que, apesar da boa qualidade, são bons jogadores sim, não conseguirão ganhar títulos aqui. Ao meu ver. Infelizmente, são jogadores que chega na hora, a perna treme pelo histórico, talvez, pelo histórico de derrotas nos últimos anos, de perda de títulos nos últimos anos. Então sim, por mais que eu goste de alguns jogadores do Internacional, eu acho bons jogadores, já elogiei várias vezes aqui, está na hora de encerrar ciclos. Nós temos uma base que não adianta. Ao que parece, não vencerá. Chegará em decisões e não ganhará. Não ganhou o Série B, não ganhou o Copa do Brasil, não ganha estadual, perdeu um brasileirão em casa. Tudo bem que teve aquele pênalti Mandrake que não deram para o Inter, que tiraram aquele pênalti do Inter. A arbitragem também foi culpada. Mas mesmo assim, não conseguiram depois fazer um gol num Corinthians que estava praticamente de férias. Nós temos um capitão, o Rodrigo Dourado, com todo respeito ao jogador, que eu torci muito para se recuperar de lesão, mas nós temos um capitão que é tudo. Menos capitão. Não exerce liderança alguma dentro do campo, Rodrigo Dourado. Nenhuma. E eu vou trazer para vocês agora o lance, a reação de Rodrigo Dourado após o gol de Ricardinho do Grêmio. Acompanhe a reação do nosso capitão, que deveria ser o cara dentro do campo, incentivando, dizendo vão para cima, tentando dar ânimo para os colegas. Acompanhe aí. Eu entendo que o Rodrigo Dourado, seja colorado, seja da base do Internacional, cresceu aqui e sinta muito essas derrotas. Mas não pode jamais um capitão agir dessa maneira. Eu vou dar um exemplo da vida real, fora do futebol. Tu trabalha em uma empresa, vocês têm metas. E o gerente, que é o líder, o cara que tem que encaminhar a equipe para essas metas, desanima, desiste, acha que não vai dar, não fala nada, fica naquele desânimo. Que ânimo o resto da equipe vai ter para bater aquelas metas, para conseguir vencer, para conseguir melhores resultados? Nenhum. E é isso que eu sinto em Rodrigo Dourado. Não pode Rodrigo Dourado ser capitão do Internacional. Não pode. Não dá. Aí temos, tivemos a entrevista do Edenilson após o jogo para a RBS, onde o Edenilson fala que não dá para se expor tanto, que talvez devesse ter baixado as linhas. Uma clara crítica a Miguel Ángel Ramírez. E mais uma vez eu digo, não estou aqui para passar pano para o Ramírez. Acho que ele erra também, apesar de eu confiar no projeto e apoiar o projeto do Ramírez. Mas não dá. Uma das lideranças do grupo, ou que deveria ser uma das lideranças do grupo, dar uma entrevista dessa após um clássico crenal, após uma derrota. praticamente, sem citar nomes, mas criticar o treinador publicamente. Edenilson, se tu acha que não dá para ser assim, tira um curso de técnico e vira treinador. Os jogadores têm que jogar conforme o esquema do treinador. Não o treinador criar um esquema, pelo menos é assim que eu vejo, para aqueles jogadores. É como uma orquestra. Quem rege tudo é o maestro. Não são os músicos que escolhem o que tocar. É o maestro que vai lá e rege a orquestra para a orquestra tocar. Então, não dá, gente. Não dá. Não dá. O Daír saiu do Internacional, fez um bom trabalho no Fluminense, já foi para o exterior. Abel Braga dispensa comentários, campeão mundial, ganhou tudo no Internacional, multicampeão. Também não conseguiu ganhar nada aqui. A não ser um Grenal com aquele pênalti ali no final. Enfim, tudo o que aconteceu. Mas o título chegou na hora H, o elenco não correspondeu. E é um treinador multicampeão. Eduardo Cudê, que saiu tão criticado do Internacional, tirou o Celta, um time muito fraco da Europa, da Espanha. Tirou o Celta da lanterna do campeonato, levou para o oitavo lugar no campeonato, é considerado o melhor treinador da temporada no Campeonato Espanhol e venceu neste final de semana o Barcelona do Messi de virada no estádio do Barcelona. Miguel Ángel Ramírez veio para cá como campeão da Sul-Americana com todo o estilo novo de jogo e ninguém dá certo no Internacional. Será que o problema é realmente os treinadores? Será que o problema é ficar trocando projeto atrás de projeto sendo que nenhum projeto dá certo? Está na hora de mudar, gente. Está na hora de encerrar ciclos. Nós conseguimos encerrar ciclos e vimos a possibilidade e vimos que devíamos encerrar ciclos de jogadores vencedores como Yarley, como Fernandão, como Rafael Sobbs, como tantos outros. Por que a gente não pode encerrar o ciclo desses que não ganharam absolutamente nada no Internacional? E essa não é uma crítica aos, como eu posso dizer, aos seres humanos que ali estão. Não, é o elenco, não vai ganhar. Não adianta. Infelizmente, me parece que não vão ganhar. Então está na hora de encerrar ciclos. Saber quando encerrar. E eu acho que já passou da hora. Nós temos o elenco que não consegue ganhar título algum. Nós temos o elenco que chega na hora H, não consegue honrar como deveria a garra colorada como nós vimos outras vezes. Então, acredito que seja a hora de algumas peças saírem, seguirem sua vida, seguirem as suas carreiras, pois no Internacional não vai dar mais. Então, este vídeo é um desabafo, é uma constatação que eu faço disto tudo. Nós temos um elenco, alguns jogadores deste elenco, que são a cara da derrota. A gente olha para eles e sabe que eles são a cara da derrota. Infelizmente. E é disso que o torcedor colorado que já tanto sofreu nos últimos anos acaba ficando refém mais uma vez. Espero, espero que eu esteja errado. espero que chegue no próximo domingo o Internacional surpreenda, vença o Grêmio na Arena e saia campeão gaúcho. Eu virei aqui na segunda-feira ou até no domingo pedir desculpas a estes. Faço questão de vir aqui, terei o maior gosto. Mas no momento, o que eu vejo é um elenco derrotado. Derrotado dentro do campo, derrotado animicamente e derrotado mentalmente. eu gostaria de saber a tua opinião nesse vídeo, deixa aqui embaixo qual o sentimento que tu está, se tu concorda, se tu não concorda, o que que tu acha que deve ser necessário para o Internacional voltar a vencer, voltar a ganhar títulos. Eu precisava fazer esse desabafo, conversar com vocês. Eu ia fazer o pós-jogo ontem, mas estava com a cabeça muito quente e acabei não fazendo, não vindo conversar com cada um de vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de cada um. Até a próxima e tchau, tchau.